Lista por favor, ok? Nossa, Lista tá meio preguiçosa e da fé em cima Para, Lista Lista, eu tô aqui, vamo Vocês são meu nome Tô sendo o pessoal É, Lista, Lista É, Lista, Lista Mãe, nega, nega que fecha Entendeu? Toma, vamo lá Tá, Lista Fua, Lista, pode chamar ao contrário J-Lo, J-Lo J-Lo Mãe, nega, nega, nega Ei, mozum tá tocar Tem um DJ Queixo põe a cena no replay Nesavila tô, que tá vio bem Te gênei que chorou, Z-Z-Z-Z-Z Dê-te com memória, madimei Não pôr, kisafor, anyway Até pôs atrás, bodei pôde nega Esquindo of the Jambo Razia no game, não pôs se repita Tô gig do Rambo Se ferem franco Ou com palavras que eu mato Subo a flar Deixei o bag informado Vou, vou do rap, no braço Estou mais a sincero, subscrito do Tupac E se eu estiver errado Vou pro Ranjão, Família Lilas de Laçan Vocês ficaram no tempo E o tempo estou passando lá Boca Cala a boca 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 Ei, eu Vão que truque? Deveu a teatro com o Pofinense Pegando em, e fiz a mente com o Pofinense Inicalamento, ai se fugir do tensão o italiano Vão de toco, pute o pego meu filme Vão de toco, pute o pego meu filme Vão de toco e asci, todo o riozado Raiar pro meu gay Ninguém já se tocando em fãs Não dá pra fazer bem Não sou da toca de pro DJ Queixo por a cena no replay Nessa filha toca e tá vindo bem Tem que dizer que as novas eu passei Vim te comemorando a vida Não pude essa foto, every way Com validade, honestidade Tipo sou religioso Não dá pra fazer bem 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 A boca Não dá pra fazer bem Não dá pra fazer bem Desculpa Atocfront Amor Mas no fim Não dá pra fazer bem Não dá pra fazer bem Vamosience Agora sim, vou poder nos apresentar outra música, espero que gostem. Vamos agora. Vamos agora, DJ Bomber? Sim, dá pra ti. Não, DJ. Pode chamar. É esse DJ, meu Deus. Eu tive que escolher, viver ou morrer, antes do futuro que eu morro pra me defender, nos ligas, nos ligas, que eu nem sei como é que estão em cima, em cima, eu vou estar antes de morrer, essas ligas são o meu, eles devem morrer. E aí, compre essas picantes no WhatsApp, as manistas que viriam pelo WhatsApp, a ansiedade vai me matar, eu vou apurar muito na mente, oh my God. Fiz pesquisa dessa esfera, se eu tô no time com as penhas, eu disse em cima de mim, não precisa ser bom no mês, vem me dizer alguma coisa.